Sinhodoku E aí galera Vou fazer pra vocês aqui mais uma demonstração de Jutsus Agora um Jutsu aí de Kisame Na verdade tem dois Jutsus aqui, junto aqui Que foi postado aí, feito por Stefan e Pod Aí juntaram os dois aqui em um só Então vou postar assim mesmo os dois, pra quem quiser aí Que é o Tsukunomi Mais o Jutsu aí de Kisame, que é onde ele faz o clone dele Das águas aí com água Clone das águas aí de Kisame, que tá muito bacana também Eu vou fazer a demonstração aqui, então prestem bem atenção na hora de instalar Adicionar os arquivos CREO e adicionar os arquivos dentro do GTA 3.img E também dentro do Kurtzene, prestem atenção E o arquivos Models lá também tem que substituir pra dar certo Senão, nem vai aparecer E de preferência, faça a instalação dentro de um GTA original Sem muitas modificações aí Só deu certo aqui no meu e um GTA original Agora, pra fazer... Eu vou fazer primeiro o Tsukunomi Então vocês segurem a tecla direita do mouse Pra fazer esse Tsukunomi aqui Eu já postei alguns aí do Tsukunomi Você precisa ter a energia abaixo de 50% Reparem aí na minha barra de energia do lado direito aí O vermelhinho Está em 50% Metade da energia Porque senão ele não faz Então, tendo a barra pela metade de sangue aí Esse Jutsu vai roubar a vida de outra pessoa Pra poder encher a própria Então, segure primeiro o botão direito do mouse E aperte a tecla número 1 E automaticamente vai aparecer duas katanas Duas espadas katanas na mão dele Aparece Quando você aperta o número 1 Segure o botão direito E pra fazer o Tsukunomi Mire na sua vítima E aperte 1 mais 2 Mão 1 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 As teclas número 1 e número 2 são as que estão aí em cima da letra Q e W Muito bacana esse Tsukunomi no Jutsu Ele não vai fazer de novo Porque se você está com a energia cheia aí Ele não vai fazer Só se você estiver abaixo de 50% Eu já tinha postado um outro Tsukunomi aí Só que os comandos eram diferentes Então vocês podem escolher aí Agora eu vou fazer aqui o clone Agora eu vou fazer aqui o clone Deixa eu encontrar uma pessoa aqui Pra fazer o clone Vocês segurem também a tecla direita do mouse Que é a mira E aperte estrela em cima do número 9 E aí ele faz o clone de água aí Muito bacana Tá perfeito esse Jutsu aqui Tá muito da hora A estrelinha em cima do número 9 Deixa eu mirar aqui Deixa eu mirar aqui E tá aí Beleza então galera Quem quiser o clone aí de Kitsuna aí Da água Tá aqui Você vai Vai E pode Fui Muito bacana aí Até as pessoas que estão Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL